A Carta aos Hebreus Mas tem algo que precede esse texto Aqui já começamos na altura do versículo 32 Mas todo o capítulo 11 é sobre a fé E como é que o autor da Carta aos Hebreus fala da fé? Evocando a história do povo de Israel Pegando o Antigo Testamento e mostrando Como Deus se revelou aos nossos antepassados Ao povo da Primeira Aliança E como este povo, várias pessoas tiveram a coragem De enfrentar as situações mais adversas Mas testemunhando com grande coragem a fé No final desse capítulo 11 Vai se chegar então àquele que é o autor e consumador da fé Jesus Cristo Então vejam, se o povo do Antigo Testamento Movido pela fé Foi capaz de enfrentar tantas situações adversas Como nós, o povo do Novo Testamento Depois da encarnação do Filho de Deus Depois dele passar entre nós fazendo o bem Depois da oferta da sua vida Na sua paixão Na sua morte, na ressurreição Como nós deveríamos então todos sermos capazes De enfrentar as dificuldades da vida com fé A fé A fé é a vitória com a qual nós vencemos o mundo Diz o Evangelho de São João Então eu gostaria de chamar a atenção para essa fé Pela fé Esses antepassados conquistaram reinos E Deus preparou para nós algo melhor ainda O tempo de Jesus Cristo O tempo da plenitude da revelação de Deus No Evangelho Nós vemos também Eu queria chamar a atenção para o aspecto da fé nesse episódio também Uma descrição de Marcos De um episódio impressionante Realizado por Jesus Na região dos pagãos Uma região Marcos é detalhista Ele relata o fato Nos seus pormenores E ele mostra uma região Onde o mal estava dominando Região dos pagãos Até aqui Os detalhes são importantes Na simbologia De tudo isso que está sendo transmitido Por exemplo, porcos Você sabe que os porcos Para os judeus Eram um animal impuro Sinal do mal Então Aquela região onde os porcos Pastavam tranquilamente Ou seja, onde o mal Domina tranquilamente Naquela região Havia um homem Possuído Pelo mal E possuído Por muitos demônios A tal ponto que No enfrentamento Com Jesus Quando Jesus Pergunta sobre o nome Daquele que possuía Aquele pobre homem Ele responde Legião Porque somos muitos Mas ao mesmo tempo Essa legião tem medo Nessa terra dos gerazenos Essa legião tem medo De Jesus Esse homem Segundo a descrição De Marcos Ele vivia Entre os túmulos No cemitério Quer dizer, um homem Entregue já à morte É figura da humanidade Ferida Dominada pelo mal Morava no meio Dos túmulos Ninguém conseguia Amarrá-lo Nem mesmo com correntes Uma força impressionante Muitas vezes Tinha sido amarrado Com algemas E correntes Mas ele arrebentava As correntes Quebrava as algemas Ninguém era capaz De dominá-lo Então nós vemos O enfrentamento De Jesus Em relação ao mal Dia e noite Vagava Entre os túmulos E pelos montes Gritando E ferindo-se Com pedras Veja qual é a situação Do ser humano Dominado pelo mal Ele se fere A si mesmo O pecado É autodestrutivo Nem sempre nós percebemos A fealdade Do pecado Pecado em primeiro lugar É ofensa a Deus Mas é ofensa a Deus Porque é ofensa a nós Que somos imagem Semelhança de Deus Então ele Atenta contra si mesmo Ferindo-se com pedras Mas quando Jesus Entra nessa região Dominada pelo mal Vendo Jesus De longe O endemoniado Correu Caiu de joelhos Diante dele Gritou bem alto Que tens a ver Comigo Jesus Filho do Deus Altíssimo Confessa quem é Jesus Ele reconhece O seu adversário Eu te conjuro Por Deus Não me atormentes Com efeito Jesus lhe dizia Espírito impuro Sai desse homem E aí vem esse diálogo Jesus pergunta o nome Qual é o teu nome Ele respondeu Meu nome Legião Porque somos muitos Mas continua insistindo Pedindo para Que não O expulsasse Da região E aí tem esse episódio Da manada Dos porcos Ao pedido De ir para os porcos Se Jesus permite Então eles Entram nos porcos E aqui dá o número Dois mil porcos Para dar a dimensão também De como é o mal Entranhado E esses porcos Então se precipitam No mar No lago O lugar Considerado O lugar do mal Então os espíritos Impuros Saíram do homem Entraram nos porcos E toda manada Mais ou menos Uns dois mil porcos Atirou-se Monte abaixo Para dentro do mar Onde se afogou Muito bem Um episódio Assim impressionante Eu queria chamar A atenção Para a reação Daqueles que guardavam Os porcos Aqueles que estavam Nessa região Dominada pelo mal É a postura De quem não tem fé É a postura Do endurecimento Do coração Se a primeira leitura Nos chamava a atenção Para essa multidão Daqueles que tem fé No antigo testamento Na história Da salvação Esse grupo Se preocupou mais Com o prejuízo Perdemos a manada De porcos Está mais Aferrado Ao lucro A riqueza Aos bens materiais Não olharam Instintos egoístas Nas suas ambições Não queriam Esse tipo De libertação A fé Não inventa as coisas A fé Nos permite Ver com profundidade A fé Nos permite Ver com o olhar De Deus A fé A vitória Que vence o mundo Nesse grupo Houve resistência E pediram então Que Jesus Fosse embora Eles preferiam Ficar sem Jesus Do que sem os porcos Eles preferiam Ficar sem Jesus E com aquele homem Sofrendo Do que perder os porcos Muitas aplicações Podem ser feitas Vejam essas pessoas Egoístas Que são capazes De explorar Os outros De pisar Os outros De não se importar Com os pobres Com o sofrimento Dos outros Desde que não Percam seus lucros Não importa Se pessoas vão morrer Com doença Com pandemia Com falta de assistência Não importa Se pessoas Estão sofrendo Sem condições De vida E com miséria Mas se diminuir O meu lucro Se a economia For mal Aí importa Tem gente Que prefere Os porcos Do que Jesus E o ser humano Os que tinham Presenciado o fato Explicavam O que tinha acontecido Todos começaram a pedir Para Jesus Ir embora Daquela região E Jesus Então vai Embora Mas aquele Que foi curado Foi atrás de Jesus E pediu Para continuar Com Jesus E Jesus Dá a ele Uma outra orientação Não permitiu Que ele continuasse Com ele Vá Junto dos seus Os seus familiares E anuncia A todos O que o Senhor Fez por ti Na sua misericórdia Quem realmente Tem o olhar De fé Quem foi libertado Se torna Necessariamente Um evangelizador Quer partilhar Com os outros A boa notícia Da própria libertação Evangelizar Para mim Não é um título De glória Uma necessidade Que se me impõe Ai de mim Se eu não evangelizar É assim que Paulo Diz na primeira carta Aos coríntios Então meus queridos irmãos É um critério Para a gente saber Como é que está A qualidade da nossa fé A gente olha Para a gente Para o mundo Com o olhar de Deus Ou com nossos Interesses mesquinhos Hoje tem gente Que está muito mais Aferrado A sua ideologia Ao seu partido Do que a fé Tem gente Que é capaz De ficar Contra a igreja católica Contra o papa Contra os bispos Contra a doutrina social Da igreja Porque o papa Os bispos Da doutrina social Da igreja Estão fazendo Críticas Proféticas A determinados Posicionamentos Políticos A determinadas Propostas De sistemas Políticos Econômicos E sociais Que ferem A dignidade Do ser humano Que fé é esta? Fé de conveniência? Fé de quem não Aceita ser questionado Pela palavra de Deus? Fé de quem não aceita A palavra profética Da igreja? Fé de quem prefere Um messias político Do que O salvador Da humanidade Que veio para que todos Tenham a vida E a vida em abundância A vida em plenitude Vai para casa Para junto dos teus E anuncia-lhes Tudo O que o senhor Em sua misericórdia Fez por ti Este é o anúncio Da igreja Quem veio a esta missa Quem vem a missa Quem vem ouvir A palavra de Deus E comungar do corpo E o sangue do senhor Deve voltar para casa E anunciar Tudo o que o senhor Em sua misericórdia Fez Por cada um de nós Por toda a humanidade Doa quem doer Nós temos que ser A testemunha Da misericórdia de Deus Que nos libertou Que nos liberta E o homem foi embora E começou a pregar Na decápole Tudo o que Jesus Tinha feito por ele E todos ficavam admirados Nós não podemos calar Aquilo que o senhor Fez por nós Cantemos com nossa vida Com nossos gestos Com nossas palavras Com os dons que Deus Nos deu A misericórdia de Deus Para conosco E para com os nossos irmãos Não tenhamos medo De enfrentar por isso Oposições Como as testemunhas Da primeira leitura Citadas pela carta Aos hebreus capítulo 11 Enfrentaram Nós com muito mais razão O povo do novo testamento Depois que Jesus veio E sofreu a paixão por nós Devemos ter a coragem Profética De denunciar o mal Anunciar o bem E testemunhar a caridade Para com todos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado